Ministro Edson Fachin, como é que o senhor está? Tudo bem? A sua segurança, como é que ela anda? Tudo bem, não é? Pois é, ministro, aqui no Rio de Janeiro a segurança não anda muito bem, não. Aliás, a segurança já não anda bem já há muito tempo. Hoje, 8 de julho de 2024, já perdemos dois policiais em operação em comunidade em apenas duas semanas. E sabe, ministro, sabe qual é o entendimento que eu tenho? Que o senhor é culpado, em grande parte, das coisas que acontecem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pela escalada do crime aqui na cidade. Sabe por quê, ministro? Eu vou explicar para o senhor, se o senhor não entende de segurança pública. Quando o senhor impede que a polícia faça operações em comunidades, o crime ali dentro, o crime organizado, ele cresce, ele explode. É, é mais armamento, é mais droga, munição. E o crime, ele vai se organizando porque ele tem tempo. O senhor está dando esse tempo para o crime. Eles estão ali praticamente intocáveis. Porque o senhor disse que a polícia não pode fazer operações dentro de comunidade. E aí acontece no que aconteceu. Perdemos, essa semana que passou, mais um policial. Eu vou deixar no final do vídeo a foto dos dois policiais para que o senhor possa encará-los, se é que o senhor tem essa condição de encará-los. E veja que dois policiais foram embora, se perderam suas vidas, não é? Porque o senhor achou melhor deixar o crime do jeito que está. Ou seja, sem operação nenhuma, policial. Então hoje eles agem da melhor maneira, não é? Nós temos aí o crime organizado com até fábrica de cigarro. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Cada vez mais chegam nas comunidades, armamentos. E o senhor acha o quê? Que a polícia não pode fazer nada. Deixa as crianças brincarem. Não é, ministro? Olha, o copo da tolerância já transbordou há muito tempo. Aqui não tem mais o Rio de Janeiro como aguentar esta situação. A segurança do estado do Rio de Janeiro não tem mais como comportar o crime. Estou sendo sincero com o senhor. Realmente, de fato, o senhor colaborou para que o crime sucumbisse dois policiais. Não é, ministro? Eu espero que esse vídeo tenha alguma relevância. Porque para o senhor está tudo bem. Mas o senhor não sai de dentro do banheiro sem conferir se a sua segurança está ali. Aliás, nenhum dos senhores, das senhoras do STF, sai de casa se não tiver na porta de casa a segurança. E olha, segurança armada. Aquelas armas que vocês são contra, que os civis tenham, vocês têm segurança. É interessante. Eu convido o senhor Edson Fachin, seu ministro Edson Fachin, para que venha fazer uma visita ao Rio de Janeiro. Venha ao Rio de Janeiro. Eu levo o senhor a várias comunidades. Inclusive essa onde duas vidas se perderam. Essas comunidades. Mas olha, sem direito à segurança, tá? Será que o senhor vem? Então, ministro, o senhor colabora sim para a insegurança da cidade do Rio de Janeiro. Para a insegurança do nosso Estado. Porque eles estão se movimentando livremente, de uma comunidade para outra, porque eles sabem que eles vão poder trabalhar. Hoje nós temos o avanço de desvio de cargas, de roubo de cargas. Tem palavras aqui que eu não posso utilizar por conta da plataforma, mas eu acabo tendo que falar, porque senão algumas pessoas acabam não entendendo e fica difícil fazer vídeo dessa forma. Então, é complicado, ministro. Tá complicado. Tá difícil. O cidadão de bem, cada vez mais, ele vai rompendo com a liberdade. Ele só pode ir, sim, de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, para a escola. Só isso. Mais nada. Hoje não vale mais a pena você ir a um cinema. Hoje não vale mais a pena você ir a um shopping. E o senhor está matando o comércio. Porque ao invés das pessoas terem liberdade, confiança na segurança, para poder andar pelas ruas dos seus bairros, ou ir a um shopping, não estão fazendo mais isso, ministro. Está todo mundo dentro de casa. Por conta da insegurança. Essa insegurança criada pelo senhor. Eu acho que o senhor deveria repensar tudo o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Todas as coisas que estão sendo provocadas aqui na cidade. Eu não sei até onde o senhor quer chegar. Mas olha, o final desse caminho é complicado, é difícil. Para não dizer outra coisa. Vou deixar aqui com o senhor a imagem desses dois policiais. que acabaram perdendo a vida para tentar barrar os dois policiais. Como eu falei. E hoje eu não vou nem pedir a ninguém que se inscreva, que deixe like, que comente. Porque eu não vou fazer sensacionalismo. Eu estou sendo direto ao ponto. Bom, fiquem com as imagens desses dois policiais que acabaram perdendo a vida para tentar barrar tudo isso que está sendo criado aqui no Rio de Janeiro. Toda essa insegurança aqui na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.